A proximidade do carnaval tem feito aumentar a procura por apartamentos nos circuitos da festa. Normalmente os imóveis são alugados por grupos de turistas que dividem as despesas e terminam economizando com a hospedagem. Nesta época do ano, placas como essa aparecem em várias janelas de apartamentos na região dos circuitos do carnaval. Segundo o Conselho Federal dos Corretores de Imóveis no Brasil, este é o segundo período com maior demanda de aluguel temporário. Só perde para o Réveillon. Eles são destino certo, principalmente para turistas que vêm em grupo. Os turistas preferem alugar, a grande maioria prefere alugar apartamento, já que se torna mais barato. Vem com grupos de 5 pessoas a 10 pessoas, até 15. Aí dividido 10 mil por 15 pessoas... Sai barato, termina saindo barato. Este apartamento tem 130 metros quadrados, 3 quartos, todo montado e fica em uma rua transversal à Avenida Oceânica, no Circuito Barrondina. A facilidade de estar pertinho da folia custa 10 mil reais por 7 dias. O privilégio de ter uma vista destas bem de frente para a avenida de um dos principais circuitos do carnaval custaria 20 mil reais o aluguel por 7 dias. Só que com a redução da procura e o aumento da oferta, a queda no preço pode ser de pelo menos 30%. Este apartamento é um verdadeiro camarote para o carnaval. Mas outra opção, com preço menos salgado, são os apartamentos um pouco mais afastados, porém em locais relativamente próximos aos circuitos. Com o evento camarote, o que é que eu faço? Eu alugo um apartamento perto daqui, no entorno, que não é aqui assim na frente, e compro camarote. Então, eu vou sair do camarote daqui a 1 quilômetro, 100 metros, 200 metros, e eu estou lá com o meu apartamento onde eu vou dormir. E quando eu quero participar do camarote, eu venho com o camarote. Isso influenciou muito nos preços também dos aluguéis. Este imóvel tem 80 metros quadrados, duas suítes e fica no entorno do circuito. Cristina está reformando o imóvel para dar mais conforto ao inquilino e estima cobrar cerca de 10 mil reais nos 7 dias. Esse imóvel aqui, se fôssemos alugar pelo preço sem ser a crise, valeria 15 mil reais, porque ele comporta até 10 pessoas. Mas nós preferimos, devido à crise, oferecer um valor menor e estar bem alugado. Vai valer a pena? Vai valer a pena. Depois de sofrer quedas em 2015 e 2016, a expectativa é que em 2017, o aluguel de temporada nos carnavais tenha um pouquinho de alívio. Se estima que 600 mil turistas venham a Salvador no carnaval. Esse pessoal tem que morar, esse pessoal tem que, como é que se diz assim, ter onde dormir. É, eles têm que ir onde dormir. Então a gente espera que nesses últimos dias que se consigam fechar negócios melhores para melhorar a situação da gente aqui.